Ui, ok, 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 let's get it Sempre lidando com flash, acostumado com o foco Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento trabalho Quem nasceu pra ser patrão, yeah, nunca vai ser funcionário Joga na conta, todo meu cash Casa pra mama, yeah, com essa gente investe Esse ano eu fico rico, olha quem tá, só não ouvi Mas hoje é dia de show, mando umas bitch pro meu camarim Sempre lidando com flash, acostumado com o foco Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento trabalho Quem nasceu pra ser patrão, yeah, nunca vai ser funcionário Nunca precise pisar em ninguém pra me sentir melhor Nessa vida a gente não leva nada de material Eu tô no corre independente de eu ser de menor Fazendo o certo ou fazendo o errado, eles vão falar mal Dane que os haters não me ajudou e quer vindo ao palpite Só quer resultado, mas sem trabalho sei que não existe Não fez o começo, nem a metade, mas já tá pensando no fim Tive que fazer o que eu nunca fiz, pra viver o que eu nunca vivi Sempre lidando com flash, acostumado com o foco Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento trabalho Quem nasceu pra ser patrão, yeah, nunca vai ser funcionário Sei que vão dizer que tudo é sorte, casa pra mama Ouro no pote Sei que vão dizer que tudo é sorte, casa pra mama Ouro no pote Ouro no pote Todo meu cash Casa pra mama O resto a gente inveja